Gente, olha só que bonito isso. As forças expedicionárias brasileiras celebram 80 anos de história, de heroísmo. Uma divisão militar que desempenhou um papel crucial na Segunda Grande Guerra Mundial, ao lado dos aliados. E para comemorar esse dia tão especial, o 28º Batalhão de Caçadores realizou uma solenidade em homenagem a reservistas do Exército, do nosso glorioso Exército Brasileiro. Balança aí. O Exército Brasileiro está em festa. A Força Expedicionária Brasileira completa 80 anos. Na Segunda Guerra Mundial, os heróis brasileiros lutaram na Itália, destacando-se pela bravura e determinação. Aqui em Sergipe, o 28º Batalhão de Caçadores comemorou a data com uma ampla programação, que contou com as presenças de dezenas de reservistas. Hoje é um dia de festa aqui para o 28º BC e para o Exército Brasileiro. No dia de ontem, 18 de junho, julho, melhor dizendo, é o dia do veterano. Ele faz alusão ao dia em que o primeiro escalão de retorno da Força Expedicionária Brasileira chegou ao Brasil. Então, estabeleceu-se que esse dia é o dia do veterano, um dia para rememorar a memória daqueles que foram lá e combateram na Itália e nos representou em terras ultramar. Então, o Exército Brasileiro adotou essa data e, anualmente, nós fazemos o encontro dos veteranos. Dentre os reservistas, o secretário municipal da Educação, Ricardo Abreu, que passou nove anos no quartel Campo Grande. Nós estamos aqui mais um ano comemorando o dia do veterano. São homens e mulheres que, em algum momento, dedicaram as suas vidas à Força Terrestre do Exército. E hoje é um dia de festa, que a gente vem para rever os amigos, rever a instituição. Essa instituição, que é uma instituição importante para o Brasil, mas também importante para várias famílias, que têm no seu seio um ex-militar, uma ex-militar. Então, para mim, é um motivo de alegria muito grande. Eu que pude ter a experiência de ser oficial da reserva do Exército, hoje venho aqui para rever os meus amigos. O ex-comandante da Polícia Militar, Coronel José Lúcio Ramos Prudente, é reservista do Exército Brasileiro. A Força Expedicionária Brasileira, ela talvez tenha sido a grande participação das Forças Armadas, especialmente do Exército, no teatro de operações europeu. E isso traz um orgulho muito grande, porque os militares cultuam os grandes feitos em terras europeias pelos nossos antepassados. O coronel da reserva, Roberval Leão, destaca que um dos pontos positivos da Força Expedicionária Brasileira, na Itália, foi aprisionar uma divisão alemã que ameaçava Monte Castelo. A Força Expedicionária Brasileira fez, prendeu, vamos dizer assim, uma das maiores divisões do Exército Alemão. Isso aí é muito grande, um efeito valiosíssimo que nós vamos passar a comemorar também. Foi o aprisionamento de uma divisão alemã lá no campo da Itália, que foi uma coisa muito grandiosa, que enalteceu demais os nossos pracinhos. Difícil falar em Força Expedicionária Brasileira sem citar o Sergipano, o Sargento Zacarias, o Loco de Pisa, o Leão de Monte Castelo. Ele foi condecorado pelo governo norte-americano diversas vezes. Estou com o Augusto, filho do Sargento Zacarias. O que você lembra assim do seu pai? Olha, eu tenho o privilégio de ter trabalhado com o general Plínio Pitaluga, lá no Estado da Guerra, que ele foi do Conselho Nacional. E ele foi para a guerra e deu baixa, né? E ele sabia a história do meu pai, a real história. Até deram o nome, o general Ezebe deu o nome correto, quando citou para o general Mascarenhas Moraes, ele citou muito bem esse nome, o Loco de Pisa, porque ele não tinha medo. Sensacional. E esse hino que é maravilhoso também, as nossas homenagens sinceras, eu sou completamente apaixonado por tudo que envolve a Segunda Guerra Mundial. Exerce um grande fascínio sobre mim e nós sabemos, reconhecemos o valor da Força Expedicionária Brasileira.